A fiscalização veio aqui na loja do Laércio e recebeu aí duas notificações e eu vou informar para vocês nesse vídeo o que aconteceu com o Laércio. Que alegria! Seja bem-vindo ao canal André Cisp. Estamos aqui na Faz Tudo Celulares. Faz um tempinho que eu não faço vídeo para vocês sobre a loja dele. Já faz seis meses aí que o projeto foi concluído. Laércio está levando a loja agora sozinho aí 100%. Olha aí a vitrine. Fala um oi aí, Laércio, pessoal. E aí, André, beleza, pessoal? Me faz? Joia! Aí como que está a loja do Laércio, ó. A escola não tem mais, né? Se desfez a sociedade com o Guilherme. O Guilherme voltou para Mauá. Aí ficou o Laércio, né? 100% aqui com assistência, com as manutenções. E vamos lá, né? Primeira notificação. Explica para a gente aqui, Laércio. Você não tinha isso aqui, né? Pois é. Fala aí o que aconteceu. Covid está acabando, mas o pessoal está pegando no pé aí. Chegou uma mulher aqui da Vigilância Sanitária. Eu falei para o André, ele estava ocupado. Não dei nem atenção para a mulher. Ela falou, moço, mas eu sou da Vigilância Sanitária. Fala que o senhor é urgente. O senhor não tem esse cartaz aqui, ó, sobre o uso de máscara. E no mesmo dia também, eu estava aqui sem o álcool em gel. Estava aqui dentro. Eu vou ter que colocar o álcool em gel e colocar a máscara para conseguir o cliente. Maravilha. Atende aí. Chegou o cliente aqui. Então é isso, pessoal. Você que tem aí sua assistência frente e rua, tem que ter aquele papel ali. Veio aqui a Vigilância Sanitária e fez esse questionamento. Outra notificação que recebeu foi do Cavalete. O Cavalete que estava ali, provavelmente denúncia de concorrência. E aí ele teve que tirar. Falou que não pode ter Cavalete aqui na calçada. Então aqui na Redondeza ninguém está usando. Mas tem outros comércios que usam aí, né? Fica usando até chegar a fiscalização. E outro item também que foi questionado é esse letreiro aqui, ó. Falou que pode bater na cabeça de alguém. Mas ele está com uns 2 metros aqui. Deve ter uns 2, 2,5. Então é isso, pessoal. Lá está todo a vapor aqui na loja. Ele comentou comigo que em janeiro aumentou 25% o faturamento em comparação com dezembro, né? Então mês a mês vem aumentando aí o faturamento da empresa. E isso é muito legal. Está com bastante mercadoria, bastante produto. Voltei. É isso aí, André. Então você que tem assistência, né? O comerciante tem que usar a máscara, o álcool em gel e o cartaz aí, viu? É isso aí. Expliquei a questão do Cavalete que veio, né? Também questionou do letreiro. E o Laércio diariamente está mexendo na loja, fazendo modificações. Ali, ó. O quadro... O que deu essa ideia para ele, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Cada dia ele põe uma tarefa que tem a se fazer. E aqui na Faz Todos Celulares, o Laércio falou que deu uma queda na venda de acessórios e aumentou o serviço. Quais são os serviços aí que estão entrando? Entrou bastante nos últimos dias. Celular, troca de tela, notebook para formatar. Formatar, né? Teve notebook que não liga, defesa na placa. CPU também veio aqui, eu peguei com placa oxidada, placa mãe. Agora as vendas de película e capinha caem mais. Agora mesmo vendi um cabinho. Então o cabinho sempre vende, né? Um cabinho. Um carregadorzinho. Mas o ideal que está vindo agora é mais, é manutenção, pessoal. Não sei se é divulgação aí que eu fiz umas coisas também, né? Pode ser também. Isso aí. Que alegria. Pessoal, deixa o like nesse vídeo, deixa o seu comentário com uma mensagem positiva aí para o Laércio. Ele vai estar lendo aí depois vocês. E show de bola. Para você que é da Praia Grande, região, quiser trazer aí serviço para o Laércio, ele está aqui na rua Mário de Andrade 643. Aqui é Vila Assunção. Aqui é Praia Oceã. Beleza, galera? É isso aí. Muito trabalho. O trabalho continua ainda. Seis meses aí com a empresa aqui aberta. E tem muitas coisas a serem feitas ainda. Manda uma mensagem de tchau aí para o pessoal. Valeu, obrigado, pessoal. Abraço aí. Beijão nos corações de todo mundo aí. Fui.